2014, deixa eu ver aqui, 8h48 da manhã, as vezes você passa na estrada e você vê o pessoal dando sinal, de luz, de seta, alguma coisa, para quem não é da estrada talvez não entenda, vou dar umas dicas para vocês aí, principalmente da pesada que curte caminhão e tal, não entende. Bom, o lance é o seguinte, se você dá 3 sinalzinhos rápidos, 3 relampinhos rápidos no farol e faz assim para o dedo, é guarda, radar, alguma situação, se você dá um sinal longo e dois pequenos e faz assim, é obstáculo na pista, animais, acidente, carga, pedestre, etc, 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 certo? Se você dá uma seta para a esquerda, quando está passando no companheiro, muito motorista de ônibus faz isso, é sinal que pode liberar, está liberado, está comprometendo, a pista está boa, não tem problema nenhum, certo? Se você está com o caminhão e dá uma seta para a esquerda, o cara está vindo atrás de você, as vezes ele está ali querendo passar, tem uma subida, tem uma curva, se de repente dá a seta para a esquerda, é sinal que o cara não passar, está sujo, as vezes o cara atrás não tem visão, está numa subida, alguma coisa, e ele está querendo passar você, que está mais pesado, você dá uma seta para a esquerda para ele não ir. E se você dá uma seta para a direita, é para ele ir embora, as vezes ele não tem a tua visão na frente aqui, você está num top ou numa curva e logo vem uma reta, o cara está bem mais leve, está vazio, você dá seta para a direita, ele entra e vai embora, entendeu? Se você está passando aí de repente, por alguma situação de risco, alguma coisa, você dá uns 4 ou 5 relampejos rapidinho no farol, ele vai indicar que tem, olha isso que eu já falei, estou trocando as bolas aqui. Então tem uma série de fatores de sinalzinhos de luz, mas é cada situação, você estando rodando, você vai aprender, você vai sentir, entendeu? O clima da situação vai fazer você entender o sinal de risco, as vezes você está rodando, o cara passa por você, te dá uma fechada, te joga, você está pesado, não tem como acompanhar o cara, Porque o cara fala, o cara dá um sinal, dois sinal de luz alta, o cara é como se fosse um xingamento, ô cara, pô, você me fechou, você me jogou para fora, alguma coisa assim, entendeu? E aí você dá aquele sinal, dois sinal altos de luz ali, um pouco demoradinho, que é para o cara ver que ele te sacaneou, te jogou para a estrada, te jogou fora, alguma coisa assim. Quando o cara entra na pista, de repente sai do nada ali, entra 30 por hora, você está 90 por hora, pô, é natural, o cara vai dar um sinal longo de seta alta, de farol alto, seguido as vezes até de uma buzinada, Isso aqui é para o cara acordar, ver que ele está fazendo uma bobagem ali, na Argentina é o contrário, se você der seta para a direita, o cara não passa, está sujo, é sinal que tem vindo alguma coisa de lá para o contrário, E se você dá seta para a esquerda, o pisca para a esquerda, está liberado, vai embora. Lá é tudo retona, fiquei dois anos viajando para lá, já fui para Patagônia, já fui para Uxô, já fui para Equique, no extremo do Chile, já passei o deserto Atacama, já subi a cordilheira dos Andres, Já dormi debaixo da neve, cabine todinha, turbida de neve, a última tempestade que dá lá no Chile, chama-se a Santa Roça, Santa Roça, essa só está aqui mais ou menos, que é final de agosto, mais ou menos nessa época aí, dá muita tempestade de neve lá, Mas é tranquilo viajar, fica a dica aí pessoal, então, um abraço aí, sei que alguém vai descobrir, não, mas não é isso, é aquilo, é aquele outro, mas é, quem é da estrada entende o que eu estou falando, é uma linguagem meio grosseira de se entender, mas você estando no clima ali, você vai entendendo, você vai vendo o pessoal, você vai entendendo, Todo mundo sabe, quem está na estrada, o que significa um relampejo de luz, uma coisa, mas é só para ilustrar o vídeo aí, beleza galera, um abraço aí.